Quando a gente fala de orientação sexual, você já deve saber que quem se atrai por pessoas do mesmo gênero é homossexual. Quem se atrai por um gênero oposto do seu é heterossexual. E quem se atrai pelo mesmo gênero e pelos diferentes, a gente fala que é bissexual. Mas peraí, qual é a diferença? Bissexual e pansexual são pessoas não monossexuais ou monodissidentes. Isso é, são pessoas que sentem atração por mais de um gênero. Na prática, essa galera pode se relacionar com homens, com mulheres, com pessoas não binárias, com pessoas queers, com pessoas cis, com pessoas trans. Meninas, meninos, eu estou disponível, meninas também. Mas no nome, bi e pan são diferentes e isso tem uma razão histórica. A bissexualidade como conceito se popularizou antes da pansexualidade. Por décadas, essa foi a única orientação sexual que quebrou a monossexualidade. Ela surgiu para falar de pessoas que estavam entre a heterossexualidade e a homoafetividade. Num tempo em que ou você era HT ou era GLS. GLBT, diversidade. Ser bi significava se atrair por dois gêneros, independentemente de quais fossem. Mas como naquela época os debates de gênero não tinham avançado tanto quanto hoje, ser bi virou sinônimo de curtir homens e mulheres. Já a pansexual significaria a todos, ou seja, independentemente da identidade de gênero, da expressão de gênero, do sexo e da orientação sexual. Ou seja, é uma possível atração por todo tipo de ser humano. Só pessoas, tá? Não coisas, não animais, não alimentos. Só pessoas. A pansexualidade está intimamente ligada ao ativismo e ao debate de gênero. Ela foi pensada para incluir pessoas que não se enxergam nessa binaridade homem e mulher. E também para tirar da sombra todas essas possibilidades de ser. A definição da pansexualidade foi reafirmada lá nos anos 90. E deixa claro que bi é mais de um. São pessoas que se atraem por mais de um gênero, podendo ter preferência por algum deles. E pan são pessoas que se atraem por outras pessoas, independentemente do gênero. O gênero, na verdade, aqui não importa. Então a escolha por se definir como bi ou pan tem a ver com uma identificação no movimento e também com um posicionamento político. Além de uma vivência muito parecida, pessoas bis e pãs têm outra coisa em comum. Elas enfrentam os mesmos preconceitos. De quem acha que é coisa de gente confusa, de gente promíscua, de gente que muda de ideia toda hora. Na verdade, são rótulos que inviabilizam as orientações não monossexuais e querem manter tudo no mesmo lugar. Por mais que a luta dessas orientações sexuais partam de lugares diferentes, elas combatem a mesma coisa. A ideia heteronormativa que escolhe quem são os indivíduos que merecem respeito. Então resistir contra esse preconceito é ficar do lado da luta e do amor. Gostou desse vídeo? Então aproveita e se inscreve aqui no canal das Minas, porque a gente está dando a letra aqui toda semana. E se puder, apoie a gente lá no Catarse. Com 20 reais ou mais, você fortalece o nosso trabalho e ainda ganha uma recompensa incrível. Um beijo e até a próxima!